A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Esse amigo que vos fala, seu irmão em Cristo, Pastor Ederson Vieira. Eu estou aqui na mata nesse momento, nessa oportunidade, de joelhos dobrados, concentrado na presença de Deus, para estar buscando o favor de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nesta oportunidade de hoje que Deus me concede, eu quero clamar a Deus por todas as causas urgentes. Eu sei que existem muitas pessoas que estão hospitalizadas, algumas estão em coma profundo, outras foram desenganadas pela medicina, outras estão sendo ameaçadas de morte, outras estão com nome no Serasa, estão vivendo uma vida difícil, complicada, conturbada e precisa urgentemente de um milagre de Deus. Muitos estão desempregados, já está faltando pão na mesa, já está a ponto de ser despejado porque não consegue pagar o seu aluguel. Muitos estão enfrentando problemas terríveis na área sentimental, no casamento. Alguns estão sofrendo com depressão, já estão pensando em tirar a sua vida. Outros estão sendo perturbados à noite por síndrome do pânico, o espírito do pavor que coloca o pânico, o medo da morte na vida das pessoas. E eu vou estar orando para que Deus venha responder com urgência, e venha socorrer, e venha realizar na vida dessas pessoas um grande milagre, um grande livramento no nome de Jesus. Antes de estar orando, eu quero aqui ler um versículo da palavra de Deus para a sua meditação que se encontra em Isaías capítulo 38. Diz assim a palavra de Deus. O rei Ezequias, o rei de Judá, ele estava acometido de uma chaga maligna, de uma chaga mortal, mas ele se humilhou na presença de Deus. Ele se humilhou na presença do Deus de Jacó. Chorou, virou para a parede. Em oração, ele derramou diante de Deus os seus sentimentos, as suas necessidades. E Deus, segundo o seu amor e infinita misericórdia, ele ouviu a oração daquele rei, e deu àquele rei mais 15 anos de vida. E a cura sobre a vida do rei Ezequias foi inevitável, porque Deus ouviu a oração daquele homem. Ele estava vivendo uma causa urgente, a morte dele já foi determinada. Mas quando ele se voltou para Deus, o Senhor atendeu àquele clamor, àquele pedido de socorro. E deu ao rei Ezequias, rei de Judá, 15 anos de vida. E aquela causa que era urgente, aquilo que era impossível, se tornou possível. Porque Deus agiu sobre a vida daquele rei, desde o alto céus, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que está com uma causa urgente. Eu vou se humilhar diante de Deus agora em oração por sua vida, por sua causa, por sua família, pelo seu problema. E eu quero que você me ouça até o final desta oração. Eu quero que você ore juntamente comigo. E o Deus de resposta, o Deus que atende as causas urgente, Ele vai te ouvir. E vai enviar o socorro, desde o alto céus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a você nesse momento, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que estás entronizado entre os querubins e serafins. Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu me dobro, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, nesse momento, nesta oportunidade, ó Deus, para aclamar o Senhor, meu Pai, para invocar o Senhor, meu Deus, porque a Tua Palavra diz, ó Pai, que o Senhor é um socorro presente na hora da angústia. Eu estou aqui, meu Deus, para que o Senhor venha nos socorrer, meu Pai, para que o Senhor venha nos ouvir, meu Deus, para que o Senhor venha nos atender, meu Rei, desde o alto céus, meu Deus. Eu estou aqui, meu Senhor, unindo a minha fé, meu Pai, juntamente com a fé desta pessoa, porque, meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que ora comigo, ó Deus, está com uma causa urgente, e eu estou aqui, meu Pai, nessa mata, eu estou aqui, meu Deus, de joelhos dobrados na Tua presença, ó Deus, para buscar, meu Pai, o Teu favor, para buscar, meu Deus, o Teu socorro sobre a vida desta pessoa. Livra ela, ó Pai, desse mal, livra ela, ó Pai, dessa perseguição que ela está sofrendo e conceda a ela agora, ó Deus, a vitória, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, estão, meu Pai, pedindo urgentemente, ó Deus, pelo socorro do Senhor, pela benevolência do Senhor, pela providência do Senhor, meu Deus. Eu oro agora, meu Pai, por todas as causas urgentes. Eu oro agora, meu Deus, por todos os problemas, ó Pai, que a humanidade tem enfrentado sobre a face dessa terra. Ó, meu Deus e meu Pai, quantas famílias, ó Deus, estão precisando, ó Pai, de um socorro urgente, ó Deus, vindo da parte do Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, estão aflitas, ó Pai, sem perspectiva de vida, ó Deus. Ele anda a neve, andar a vassuíra, e preciso, meu Pai, de um socorro, ó Deus, que vem da parte do Senhor. Ó, meu Deus, venha socorrer, meu Pai, venha livrar, meu Deus, venha da vitória, meu Senhor, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, meu Deus, vai de encontro aos hospitalizados, vai de encontro, ó Pai, aqueles que foram desenganados, pela medicina, ó Deus, vai de encontro a eles agora, ó Pai. Visita, meu Rei, visita, meu Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E dá vitória, ó Deus, e dá a vitória, ó Deus, e dá a eles, meu Pai, um grande livramento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Orianda, lavaia, orica, namandarebe, andagai. Ó, meu Deus, tem de misericórdia, ó Pai, tem de compaixão, meu Pai, esse homem está entubado. O médico deu a ele, ó Pai, poucas horas de vida, ó Deus, é uma causa urgente. Ele está, meu Pai, na dependência de aparelhos, está, meu Pai, num coma profundo, ó Deus. Esta pessoa, ó Pai, precisa de mais uma oportunidade, para que ela possa, meu Pai, confessar o Senhor Jesus Cristo, como Salvador da sua vida e da sua alma. Não deixa, ó Pai, esta pessoa, não deixa, meu Deus, os hospitalizados morrer, perecer, sem alcançar a salvação, sem alcançar a Tua bendita graça. Dê a eles, ó Pai, mais uma oportunidade. Manifesto o Teu pavor, meu Pai, sobre esta causa urgente, ó Deus. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai, quantas pessoas, ó Deus, têm me procurado. Pedindo, ó Deus, oração. Ó meu Pai, pra que eu ore, ó Deus, pra que o Senhor venha abrir uma porta de emprego. Essas pessoas estão aflitas, ó Deus. Elas já não sabem mais o que fazer, meu Pai. Porque, meu Deus, a boca não para de comer. As contas, ó Pai, não param de chegar. E essa pessoa, ó Pai, precisa, meu Deus, pagar as suas contas, cumprir com as suas obrigações. Colocar o pão de cada dia na sua mesa. E ela está desempregada. É, ó meu Deus, casos em que pessoas já estão pensando em tirar a própria vida. Meu Deus, tem de misericórdia. Envie o socorro desde o alto dos céus. Meu Pai, é uma causa urgente, ó Pai. É uma causa, ó Pai, que precisa de uma intervenção divina. Precisa de um agir do Senhor. Meu Deus, coloca uma porta aberta, meu Pai. Diante desta pessoa, meu Rei. Honra a fé dela agora, meu Pai. Conceda a ela, meu Deus, vitória, 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 meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Orianda la baia. Orica la bandaga subria. Orianda nébia. Ó meu Deus, visita aqueles que estão acometidos de câncer. Esta chaga maligna, ó Pai, que é incurável para muitos. Ó meu Deus, para muitos é impossível. Mas a Tua palavra diz, meu Deus, que para Ti, meu Rei, todas as coisas são possíveis. Meu Deus, venha realizar um grande milagre. Cura os cancerosos. Cura todos aqueles, ó Pai, que estão sofrendo com a leucemia. Tende misericórdia e compaixão. Meu Deus, visita os familiares destas pessoas. Tende compaixão porque a família também chora e sofre junto, ó Pai. Tende piedade, ó Deus. Porque quando uma pessoa, meu Pai, é acometida de câncer ou de leucemia ou de uma chaga mortal. Todos os Teus familiares. Todos aqueles, ó Pai, que ama aquela pessoa, ó Deus. Sofre junto. Então eu Te peço, meu Pai. Envia, meu Deus. O socorro desde o alto céus. Envia, meu Pai, a cura e a libertação. E repreende todo espírito de enfermidade. Repreende, meu Deus, toda doença. E cura o canceroso. E cura aquele que está com leucemia. Cura o aidético, ó Deus. Cura aquele que está sofrendo, ó Pai, com problemas no rim. Está fazendo, ó Pai. Oh, meu Deus, e meu Pai, aquela transfusão de sangue todos os dias. Tende misericórdia, ó Deus. Tende compaixão, meu Pai, desta pessoa. Desta vida, dessa alma. Que está sofrendo, ó Pai, com os problemas de saúde. Oh, meu Pai. Ela está vivendo uma causa urgente. Por que, meu Pai, se o Senhor não intervir? Se o Senhor não enviar a cura e o socorro nesta causa urgente, ó Deus. Esta pessoa vai morrer na sua enfermidade. Oh, meu Deus, tende misericórdia. Vem alcançar os dias de vida desta pessoa. Vem, meu Pai, acrescentar. No nome do Senhor Jesus, venha da vitória, meu Deus. Venha, meu Pai. Venha, meu Deus. Acrescentar, meu Deus, os dias de vida desta pessoa. Venha da ela, meu Pai. Vida, evita com abundância. Oh, meu Deus. Envie o anjo da presença do Senhor. E vai, meu Pai, sobre os quatro cantos desta terra, ó Deus. Repreendendo, meu Deus e meu Pai. Os espíritos de enfermidades. Os espíritos de doença, ó Deus. Porque Tu és um Deus que cura. Porque Tu és um Deus que sara. Porque Tu és um Deus, meu Pai, que liberta. Meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, nesta mata. Por todas as causas urgentes, ó Pai. Há pessoas que estão sofrendo, ó Pai. No vício das drogas. Estão a ponto, ó Pai, de serem assassinadas. Estão a ponto, ó Pai, de serem mortas, ó Pai. Através de uma overdose. Através, meu Pai, de um traficante. De um assassino, de um psicopata. Mas eu Te oro neste momento, ó Deus. E peço a Ti, meu Pai. Livra esta pessoa, meu Deus, deste mal. Livra esta pessoa, meu Deus, desta perseguição. Satânica e diabólica. E manifesta o Teu favor. Manifesta, meu Deus, o socorro, meu Pai. Desde o alto céus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, é uma causa urgente. É preciso, ó Pai, de uma intervenção divina. Sobre a vida de todos aqueles, ó Deus. Que estão viciados no crack, na cocaína, na maconha. E toda sorte de droga sintética e na bebida. Oh, meu Deus, liberta os viciados no cigarro. Liberta os viciados nos jogos, ó Deus. Liberta os viciados, ó Pai, na prostituição, no adultério. Vai libertando, ó Pai, todos os viciados sobre a face dessa terra. Vai dissipando todo o mal, meu Pai. Vai manifestando a Tua providência, ó Deus. No Teu livramento, ó Pai. Em todas as causas urgentes, ó Deus. Ah, meu Pai, que precisa de uma intervenção divina. No nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda Nébia. Repiando mandagaia. Ripa la bandaga sopria. Repiando mandasco. Prenda la bandaga sopria. Oh, meu Deus e meu Pai. Deus querido, Deus maravilhoso. Oh, meu Deus todo poderoso. Oh, eu estou aqui, meu Deus, clamando ao Senhor, meu Pai. Eu estou aqui, meu Deus, invocando ao Senhor, meu Pai. Pedindo, ó Deus, pela Tua graça. Pedindo, ó Deus, pela Tua misericórdia, meu Senhor. Pelo Teu favor, meu Pai, pela Tua compaixão, pela Tua piedade. Oh, meu Deus, venha socorrer a humanidade. Venha usar, meu Pai, de misericórdia. Oh, Deus de Abraão. Oh, Deus de Isaac. Oh, Deus de Jacó. É no nome de Jesus Cristo, oh Deus, que eu estou aqui, meu Pai. De joelho na Tua presença, oh Pai. Nesse momento, oh Deus, nesta oportunidade, oh Pai. Nesta mata, oh Deus, para aclamar ao Senhor, para buscar o Teu favor, meu Pai. Para buscar, meu Pai, o Teu socorro, a Sua providência, oh Deus. Sobre todas as causas, urgente, oh Pai. Quantas pessoas, oh Deus, nessa terra, oh Pai, que estão com uma causa urgente. Quantas pessoas, oh Pai, necessitam, oh Deus, de uma intervenção divina, inédita, urgente, oh Pai. E é por estas causas, oh Deus, que eu me coloque de joelho, oh Pai, nesta oportunidade. E é por estas causas, oh Deus, que eu estou aqui, meu Pai. Clamando ao Senhor, invocando ao Senhor. Pedindo o socorro que vem do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus vivo, oh Deus Todo-Poderoso. Venha-nos ouvir, meu Pai. Venha-nos atender, meu Deus, desde o alto céus. No nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, meu Pai. Que o Senhor é um Deus presente, no momento da angústia. Quantas pessoas, oh Deus, estão vivendo momentos de angústia. Quantas pessoas, meu Deus, estão desenganadas, estão desorientadas, estão sem perspectiva de vida. Elas precisam, Pai, de um milagre urgente. Elas precisam, oh Pai, do socorro do Senhor urgente, oh Deus. Sobre a vida delas, oh Pai, elas já não sabem, meu Deus, o que fazer. Elas já não sabem, meu Pai, aonde procurar o recurso e a saída para os seus problemas. Mas a Tua palavra diz, meu Deus, que Tu és o recurso. Que Tu és o socorro para o problema da humanidade. Então eu te peço, meu Deus, nesse momento de oração. Nesse momento de busca, oh Pai, aqui nesta mata, meu Deus. Venha socorrer, meu Pai, venha livrar, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus de socorro, oh Pai. Eu estou aqui, Maria, na neve andar a vácia. Ori, calabandarabanda gaia. Eu estou aqui, meu Pai, de joelhos dobrados na Tua presença, oh Deus. Crendo no socorro, crendo no favor. Crendo na beneficência, crendo na benevolência. Que é vindo da Tua parte, meu Pai. Porque, meu Deus, Tu és um Deus de benevolência. Tu és um Deus de socorro. Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus, meu Pai, de compaixão e piedade. Meu Deus, venha socorrer. Meu Deus, venha livrar, meu Pai. Essa alma abatida. Essa alma, meu Pai, desfalecida. Oh, meu Deus. Tem compaixão, meu Pai. Tem piedade, meu Deus. Dessa vida, dessa alma. Venha ao socorro dela, oh Deus. Ela está com uma causa urgente, oh Pai. O Seu marido foi embora, oh Deus. Com a amante. Deixou a sua casa com os seus filhos. E agora ela está ali, meu Pai, deprimida. Ela está angustiada, oh Deus. Ela precisa, oh Pai. Que o Senhor venha agir. Que o Senhor venha, meu Deus, repreender, meu Pai. Esse espírito de poma gira. De feitiço e de encantamento, oh Deus. Que está, meu Pai, agindo na vida do esposo dela. Meu Deus, visita esse homem agora, meu Pai. Venha visitar, meu Deus. Venha libertar ele, meu Pai. Venha, meu Deus. Agir na vida dele com o Teu Espírito Santo. Venha libertar, meu Pai. Venha transformar, meu Deus. Faça dele um homem fiel à sua esposa. Faça dele um homem fiel ao Senhor e à sua palavra. Visita esse homem, oh Deus, sobre a face dessa terra. Toca na vida dele, oh Pai. Colocando o arrependimento. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus. Venha agir, meu Pai. Na vida desse homem, oh Deus. Convencendo ele, meu Pai. Do pecado, da justiça e do juízo. Oh, meu Deus. Quanto a esta mulher, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Pai. Dê graça a ela. Dê força a ela, oh Deus. Repreende todo o mal. Repreende toda a seta do diabo. E sustenta essa mulher, sua família, sua casa, oh Deus. Com a destra da sua justiça, oh Pai. Usa de misericórdia. Usa de compaixão e piedade. E manifesta a Tua providência divina. Manifesta um milagre, meu Pai. Sobre a vida dessa mulher. Porque ela precisa do socorro do Senhor, meu Deus. Urgentemente, oh Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Visita, oh Pai. Visita, meu Deus. A berianda, a neve, a andar a vácia. Oh, meu Pai. Aqueles que estão acometidos de câncer, oh Pai. Aqueles que estão acometidos, meu Pai. Oh, meu Pai. De enfermidades malignas. De chagas malignas. De doenças incuráveis. Visita, oh Pai. Elas precisam, oh Deus. De um milagre, oh Pai. Urgente sobre a vida delas, oh Pai. Porque, meu Pai, se o Senhor não agir na vida destas pessoas, meu Deus. Elas vão a óbito, oh Pai. Elas acabarão, meu Pai, morrendo. Mas eu te peço, oh Deus. Acrescenta os dias de vida destas pessoas. Assim, meu Pai. Como o Senhor acrescentou, meu Deus. Os dias de vida, oh Pai. Do rei Ezequias. Usa de misericórdia. Cura o canceroso. Cura o aitético, oh Deus. Cura aquelas pessoas, oh Pai. Que sofrem, oh Pai. Com problema na coluna. Oh, meu Pai. Com bico de papagaio. Aqueles, oh Pai. Que estão oprimidos, oh Pai. Em uma cadeira de roda. Em uma cama, oh Deus. Possuídos, oh Pai. De espíritos e enfermidades. Eles estão clamando pelo teu socorro. Meu Deus e meu Pai. É uma causa urgente. É um problema urgente. Que preciso, oh Pai. Que necessita, oh Deus. Ser meu Pai atendido. Apresta-te, oh Deus. Em favor destas pessoas. Apresta-te, oh Deus. Em favor destas pessoas. Socorro, meu Pai. A cada uma delas. Envio auxílio, oh Deus. Envio auxílio, meu Pai. Oricala, manda-gaia. Terra subiando a neve. Oh meu Deus. Vai repreendendo, oh Pai. Todo mal. Vai na mandagácia. Mandarábia, manda-gaia. Vai dissipando, oh Deus. Todo poder das trevas, oh Pai. Olha a necessidade, oh Pai. Desse homem. Olha a necessidade desta mulher. Olha a necessidade deste casal. Desta família. Meu Deus, é uma causa urgente. Já chegou no limite, oh Pai. Eu peço a Ti nesta oportunidade, oh Deus. Dão basta, oh Pai. Dão decreto, oh Pai. Em favor deste casal. Em favor deste homem. Desta mulher. Em favor, meu Deus. Desta família. Oh meu Pai. A Tua palavra diz, oh Deus. Que o Senhor mandou, meu Pai Isaías. Dá uma profecia para o rei Ezequias. Dizendo a ele. Coloca em ordem a Tua casa. Porque certamente morrerá e não viverá. E a Bíblia diz assim, oh Deus. Que Ezequias, ouvindo aquela palavra. Ele na cama, no leito da enfermidade. Ele vira o seu rosto para a parede. E começa a chorar. E começa a orar. E a se humilhar na presença do Senhor. E o Senhor, meu Pai. Segundo a multidão das Tuas misericórdias. Ouviu, meu Deus do céu. A oração do rei Ezequias. Enviou Isaías de volta. Dizendo. Vai, diz a Ezequias. Que eu acrescento o dia dele. Quinze anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi Isaías o profeta. Com a palavra da cura. Com a palavra da libertação. E Ezequias. Aquele que tinha uma causa urgente. Alcançou, meu Pai, o favor. E a benevolência do Senhor. Desde o alto dos céus. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje, ó Pai. Esta história é contada sobre a face da terra. E com isso, oriando a lavaia. O Teu nome é glorificado, meu Deus. Então, Te peço, ó Pai. Assim como o Senhor fez com Ezequias. Rei de Judá. Meu Pai, faça com esta pessoa. Realiza o mesmo milagre. Cura, liberta. Restaura, restitui. Manifesta a providência divina, meu Pai. Porque, meu Deus, é uma causa urgente, ó Pai. E precisa de um socorro. Que é vindo somente da parte do Senhor. Rei de Andou, mandai. Rica na mandagai. Rei de Andou, mandagai. Ripa na mandagai. Meu Pai, visita esta pessoa aflita e desesperada. Esta pessoa que está sendo oprimida, ó Deus. Ela está sofrendo, ó Pai. Pai, opressões satânicas e diabólicas. Ó Pai, o projeto do diabo para esta pessoa. É matar ela, ó Pai. É reduzir ela a nada. Ó, meu Pai, é uma causa urgente. Essa pessoa já está indo à loucura. Meu Deus. Ela está pensando, ó Pai. Em tirar a sua própria vida, meu Deus. É uma causa urgente, meu Pai. Ó, meu Pai, ela está assim, meu Deus. Porque ela foi vítima de macumba, de feitiço. De bruxaria, de magia negra, de obra de voodoo. Somente o Senhor, meu Pai, pode desfazer esse mal. Somente o Senhor, meu Pai, pode cortar esse mal. Reduzir esse mal a nada. E restaurar a vida desta pessoa. Meu Pai, é uma causa urgente. Então, eu te peço, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Venha curar. Venha libertar. Venha manifestar, meu Deus. O Teu poder. O Teu socorro. A Sua misericórdia, meu Pai. A Sua benevolência, meu Deus. No nome do Senhor Jesus. Ó, meu Pai. Esse homem, ó Deus. Ele vivia uma vida normal. Ele vivia, meu Pai, uma vida abençoada. Meu Deus, ele vivia uma vida próspera, ó Deus. Mas, de repente, ó Pai, uma pessoa. Movida pela inveja, pelo ódio. Fez um trabalho de macumba para este homem. Meu Deus, e este homem, ó Pai. Por não estar na Tua presença. Por não estar buscando ao Senhor, meu Pai. Ele estava desprotegido. Ele estava desprovido da proteção do Senhor. E com isso, ó Deus. Satanás começou a agir na vida dele. Trabalhando, ó Pai, nos pensamentos. Colocando maus pensamentos. E esse homem, ó Pai, começou a beber. A beber. Meu Pai, ele começou a perder tudo que tinha. Foi perdendo o trabalho. Por fim, meu Pai, perdeu a esposa, os filhos, a família. E agora, meu Pai. Esse homem está como um andarilho na rua. Mendigando. Farrapilho, todo sujo. Sendo maltratado, humilhado. Esse homem, meu Deus. Que foi feito a Sua imagem e a Sua semelhança. Meu Deus, um dia era um homem abençoado. Era um homem próspero. Mas hoje, ó Pai, está vivendo uma vida de miséria. Porque é vítima de obra de macumba e de feitiçaria. Mas eu oro agora, meu Pai, por revelação. Alarga-me estança, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, visita esse homem agora. Liberta ele, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. É uma causa urgente, meu Pai. Porque se ele continuar assim do jeito que ele está bebendo. Ô meu Pai, ele vai acabar ficando doente. Vai acabar morrendo, ó Pai. Ô meu Deus, é a salvação. Mas eu te peço, meu Pai. Quebra esse feitiço agora. Quebra essa macumba agora, ó Deus. É uma causa urgente, ó Pai. Esta pessoa, meu Deus. Está sendo vítima de Satanás. E os seus demônios. Ô meu Deus. Tende piedade, ó Pai. Tende compaixão, ó Deus. Usa de misericórdia. Usa de benevolência. No nome de calabada gaia. No nome de calabada gaçui. De nosso Senhor. Del Salvador. Jesus Cristo. Ó Deus de paz. Quebra esse mal agora. Quebra essa maldição agora. Reduz ela, amado Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus todopoderoso. Ó Deus majestoso. Ó Deus, quantas pessoas como este homem. Estão, meu Pai, nas ruas, mendigando. Sendo cativados por Satanás. Sendo, ó Deus. Oprimidos pelo diabo. Através das drogas. Do vício da cátia. Muitos, ó Padre. Ó meu Deus. Já estão sem perspectiva de vida. Já não querem mais, ó Deus. Sair da situação que estão. Porque o Espírito, ó Pai. Chamado Zé Pilintra. Maria Farrado. Maria Bulando. Sete encruzilhadas. O Inchu Caveira. O Espírito do Andarilho. E do Mendigo. Pegou esse homem. Essa mulher. Esse jovem. Esse adolescente. Essa criança. E aprisionou a eles, ó Pai. E agora eles estão assim, meu Pai. À mercê de Satanás. E a qualquer momento, ó Deus. Eles podem, ó Pai. Descer à sepultura. Porque o Senhor sabe, ó Pai. Que as ruas. Nada pode oferecer aos homens. Senão a morte, a destruição. E a humilhação. Mas eu te peço, ó Pai. Nesse momento. Venha, meu Deus. Quebrar essa maldição. Venha quebrar esse mal. É uma causa urgente, ó Deus. Que precisa, meu Pai. De uma intervenção divina. Meu Deus. Venha socorrer. Vre calabai. Vre calabadação. Venha usar, meu Deus. De misericórdia. Venha usar, meu Deus. De compaixão. E piedade. No nome de nosso Senhor. Del Salvador. Jesus Cristo. Meu Deus. Eu estou aqui, meu Pai. Nesta mata. Com um propósito. Ó meu Pai. Com uma finalidade. Em busca, ó Pai. Da cura. Da libertação. De todos aqueles, ó Pai. Que estão com uma causa urgente, ó Deus. Há pessoas que estão com causas na justiça. Há pessoas, ó Pai. Que tem, merecá, lavada, gaia. Rependo, manda, gaia. Um problema urgente, ó Deus. E precisa da justiça do Senhor. E precisa da intervenção do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco esta causa urgente nas Tuas mãos. Que este benefício venha a sair. Que esta pessoa venha a ser livre, ó Pai. Desse mal que tem vindo sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oriando a lavaia. Ó meu Deus e meu Pai. Ó Deus de todo poder. Ó Deus de mistério. Ó Deus de misericórdia. Ó Deus de compaixão e piedade. A Tua palavra diz, ó Deus. Clama-me em responder-te, hein. Anunciar-te, hein. Coisas grandes e firmes que não sabem. E eu estou aqui, meu Pai. Clamando ao Senhor. Invocando ao Senhor, meu Pai. Por todos aqueles que estão nos presídios. Ó meu Pai. Por todos aqueles que estão nas penitenciárias. Masculina e feminina. Eu peço por todos os menores infratores. Que estão presos. Eu peço a Ti, meu Pai. Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha restaurar a vida destas pessoas. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus. Venha convencer, meu Pai. A cada um deles. Aleluia. Do pecado. Da justiça. E do juízo. Porque para Ti, meu Pai. Nada é impossível. Eu coloco esta causa urgente. Nas Tuas mãos. Meu Deus. Há pessoas, ó Pai, nessa terra. Que estão, meu Pai, oprimidas com depressão. Já estão pensando em dar cabo em suas vidas. É uma causa urgente. Que necessita de uma intervenção. Vindo da parte do Senhor. Envia o Teu anjo lá agora. Libertando. Repreendendo todo o poder das trevas. Pelo poder que há do nome. E no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Odoriando a lavaia. Oriando a neve. Andara a vassoura. Deca, mandura, manda gai. Rependo, manda gai. Rependo, manda gai. Meu Deus. Eu coloco esta causa nas Tuas mãos. Crendo, meu Pai. No milagre. Crendo, meu Deus. No favor, na benevolência, meu Pai. Que é vinda a parte do Senhor, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de milagre. Ó Deus de milagre. Ó Deus de misericórdia. Senhor, repreende todo o mal. Senhor, discípua, ó Pai. Todo o poder das trevas, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus. E meu Pai. Meu Rei da Glória. Meu Deus. Quantas pessoas estão pedindo, ó Pai, para me orar pela cura. Pela libertação. Hoje mesmo, ó Pai. Eu estava lendo vários pedidos de oração nesse sentido. Meu Deus. São causas urgentes, ó Deus. E as pessoas, ó Pai, estão esperançosas. Elas estão com esperança, ó Pai. Que o Senhor nos ouve e nos atende. Então eu te peço, ó Pai. Venha dar vitória. Venha realizar, meu Pai, um grande milagre. Tome em Tuas mãos, ó Pai, esta causa urgente. E venha curando desde o alto céus. Manifesta o Teu poder, meu Pai. Manifesta a Tua graça, meu Deus. Com a unção da cura. Com a unção, meu Pai. Da libertação, meu Deus. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ó meu Deus. Visita esse filho problemático. Essa filha problemática. Ó Pai, que está dando trabalho para os Seus pais. Visita, meu Deus. Esse filho rebelde. Esse filho, meu Pai, que já não obedece mais o Seu Pai e a Sua Mãe. Esse filho que já não obedece mais, ó meu Pai, aos Seus familiares. Visita essa pessoa agora, meu Pai. Liberta ela, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Age na vida desta pessoa, meu Deus. Com o Teu Espírito Santo. Colocando, meu Pai, humildade no coração dela, meu Deus. Para que ela venha honrar o Seu Pai e a Sua Mãe. Porque, meu Pai, esse é o primeiro mandamento com promessa. Ó meu Deus, eu apresento esse filho rebelde. Essa filha rebelde nas Tuas mãos. E peço, meu Pai, repreende esse espírito de rebeldia agora. Toma em Tuas mãos, ó Deus. Essa causa urgente, ó Pai. Eu estou aqui, meu Pai. No clamor, na oração, meu Deus. Da causa urgente, ó Deus. Porque só o Senhor, meu Pai, pode socorrer. Meu Deus, olha isso, ó Deus. Escuta isso, ó Pai. Lá no Hospital dos Queimados. Aqui em São Paulo. Em todo o Brasil e no mundo. Aonde se vê um hospital de queimados, ó Deus. Há pessoas que estão desesperadas. Porque foram queimadas. Se queimaram. E estão ali, meu Deus, entre a vida e a morte. Muitos estão em pavor. Em pânico profundo. Porque a dor é terrível, ó Deus. Só quem se queimou, meu Pai, sabe o que é a dor de um queimado. E há pessoas, ó Pai, no Hospital dos Queimados. Que estão até com 95% do corpo queimado. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não sei, meu Pai, quantos por cento foi queimado o corpo destas pessoas. O Senhor sabe. Meu Deus, mas esta pessoa está gritando. Ela está em desespero. Nem morfina, ó Pai, pode aliviar a dor desta pessoa. Mas o Senhor pode. Mas o Seu Espírito Santo pode, ó Deus. Meu Deus, porventura esta não é uma causa urgente, ó Pai. Porventura, meu Deus, esta não é uma causa urgente, ó Deus. Ó Senhor, envia o socorro. Envia, meu Deus, o alívio refugério. Deixe o amor dos céus, meu Pai. Usa de misericórdia. Usa de compaixão e piedade, meu Deus. Manifestando a cura, manifestando, ó Pai, o alívio. Tira toda a dor agora, ó Deus. E restaura a saúde destas pessoas. Não somente no hospital dos queimados. Mas no hospital do câncer. No hospital, meu Deus, e meu Pai do coração. No hospital psiquiado. Aonde tem uma pessoa sofrendo, ó Deus. Aonde tiver uma pessoa com uma causa urgente. Aonde tiver uma pessoa desesperada, aflita. Meu Deus, envia o socorro agora, ó Deus. Ó meu Pai, eu estou aqui orando agora, ó Deus. E o Teu Espírito Santo me revela, ó Pai. Ó meu Deus, lá no Maranhão, meu Deus. Um homem, ó Pai, que está na mira de um revólver, ó Deus. Ele foi sequestrado, ó Deus. Ele está numa mata, ó Pai, agora. Meu Deus, e ali ele está com uma enxada na mão sobre a mira de um revólver. Meu Deus, ele está cavucando, ó Pai. Aquela terra, ó Pai, abrindo a sua própria sepultura. Porque, meu Pai, ele foi decretado a morte. Meu Deus, uma mata, ó Pai, fechada. Meu Deus, é uma causa urgente. Se o Senhor não enviar a polícia lá agora, ó Deus. Se o Senhor não enviar o socorro lá agora, ó Pai. Esse homem será morto, ó Deus. E será lançado, ó Pai, nessa cobre. E os bandidos irão lhe enterrar ali, meu Deus. Ó, meu Pai, é um projeto com o diabo. Para destruir a vida desse homem. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo, ó. Eu repreendo esse mal agora. O qual eu estou orando por revelação. Meu Deus, lá na Sereca, lá na Banda Gaia. Lá no Maranhão. Ó, meu Deus. Vai lá agora, Espírito do Deus vivo. Envia a polícia lá, meu Deus. Envia o socorro lá, meu Pai. E dê a este homem, ó Pai, um grande livramento. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É uma causa urgente, ó Pai. É uma causa desesperadora, ó Deus. Tende misericórdia. Tende compaixão, meu Pai. E dê a este homem, um grande livramento. No nome do Senhor Jesus, ó Jesus. Meu Deus. Eu oro por esta mãe, meu Deus. Que está com a criança enferma em casa, ó Pai. Ela precisa de um medicamento, ó Deus. Esse medicamento, ó Pai, ele custa mais de 500 reais. E essa mãe não tem dinheiro para comprar esse remédio. Meu Deus, envia providência. O Senhor é poderoso para curar, meu Pai. É uma causa urgente, ó Deus. Há famílias, ó Pai. Que os filhos já estão sem fralda, sem leite. Meu Deus, há famílias que já não tem arroz, meu Pai, na lata. Meu Deus. É causas urgente, ó Deus. Envia providência, ó Pai. Envia o anjo do Senhor, meu Pai, com a provisão. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ó meu Pai, nesse momento. Eu oro pela igreja pentecostal, aliança eterna. Eu oro pelo projeto cantinho das crianças, ó Deus. Venha enviar amanecedores para aquela obra. Venha enviar pessoas, ó Pai, para nos ajudar, meu Pai. Para construir a sala das nossas crianças. É uma causa urgente, ó Deus. A nossa igreja, ó Pai, tem só um banheiro, ó Pai. Porque nós não temos, ó Pai, as condições de construir o segundo banheiro. Mas o Senhor é poderoso, ó Deus. Para levantar alguém nessa terra, meu Pai. Para nos ajudar a construir mais dois banheiros. Mais a sala das crianças, ó Pai. O Senhor é poderoso, ó Pai. Para levantar pessoas, ó Deus. Para nos ajudar, meu Deus. A construir, meu Pau, templo do Senhor. Ó Deus querido. Ó Deus todo poderoso. Ó Deus maravilhoso. Ó Deus altíssimo. Toma esta causa urgente nas Tuas mãos. E realiza um grande milagre. Para a glória do Teu nome. Abençoa, ó Padre. Abençoe, ó Deus. A igreja. Vem ter costal, aliança eterna. Ministério Missões. Seja conosco ali naquele trabalho. Venha abençoar, meu Deus. O corpo de obreiros daquela igreja. Venha fortalecer, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa a autoridade civil e militar desse país. Repreende toda a corrupção. Meu Pai, o Brasil está enfrentando uma causa urgente. É uma corrupção desenfreada. Meu Deus, vai dissipando todo o projeto das trevas contra o Brasil. E dá um grande livramento, ó Deus. A nação brasileira, ó Pai. Porque os brasileiros, ó Deus, estão sendo castigados, ó Pai. Por causa desta mendonha. Por causa desta terrível corrupção. Mas o Senhor é um Deus de poder e mistério. O Senhor é um Deus todo poderoso. Que pode, meu Pai, dissipar, meu Deus, toda a corrupção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai. Toma esta causa urgente nas Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de poder e mistério. Ó Deus de cuidar de juízo. Ó Deus de mistério. Eu apresento a Ti, meu Pai, todas as causas urgente, ó Deus. E todos os pedidos de oração. Que tem chegado até a nós, ó Pai. E peço a Ti, meu Pai. Venha enviar o socorro dos céus. Venha manifestar o Teu poder e a Tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus vivo, ó Deus maravilhoso. Chega a Ti a minha oração. Chega a Ti o meu clamor. Ó Pai, eu apresento a Ti nessa mata. Nesse momento, ó Deus. Nessa oportunidade, meu Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento a Ti esta oração. Todas as causas urgentes, ó Pai. Ó meu Deus. Crendo no milagre e no socorro. Vindo da parte do Senhor. Sobre a vida de todos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. O Teu Filho amado. Que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito de Deus venha honrar a fé de cada um. No nome de Jesus. E que vocês possam alcançar a benevolência do Deus de Jacó. Desde o outro céu. Eu quero pedir um favor a você. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Para que você venha receber as nossas orações. Que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida. Na sua casa. Na sua família. No nome de Jesus. Paz e graça a você. 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 Obrigado.